Fala moçada Tudo beleza? Viemos aqui pra Cordeiropolis Vamos lá na Snake Snake Motor Quem conhece já sabe, quem não conhece Concessionária Suzuki Bem renomada e Bem conceituada Aqui Aqui na cidade de Cordeiropolis Demoramos um pouco pra sair Porque o tempo tá bem coberto Chove, não chove Certamente vai chover hoje Mas acho que mais à tarde A gente vai na concessionária Encontra colegas Vê as motos Fica no meio do Do tema motociclismo Não é moto Você quer falar de moto Quer ver moto Quer conversar Quem gosta de moto Você vê aí na concessionária Que tem o movimento No caso aqui a Snake Sempre vem bastante gente Hoje como o tempo Tá meio encoberto E Receio de chuva Aí não sei se o pessoal veio Aí tem bastantinha gente Bom lugar pra parar aqui Ah como a gente não vai fazer Nenhum serviço Eu não vou parar lá dentro Bonito o ronco Então o que eu tô pra falar pra vocês Que eu não comentei ainda Vou trocar a ponteira da minha moto Eu quero por uma ponteira mais comprida Tipo aquela ali Que tem mais manta É a nossa No meu conceito né Tem um ronco legal Mas ele tá Sempre ficou um pouco mais estridente Ela é mais curta né E mais aberta E aí eu quero por uma ponteira Mais longa Hurikene, Yoshimura Vamos ver Pra gente GESCAP Vou ver alguma aqui A gente só adapta aqui no No link né E ela vai ficar um pouco mais comprida Aqui ó Mas ela vai dar um ronco Mais Mais grave Até pra gente experimentar Um outro estilo de ronco né Um pouco mais encorpado No sentido de grave O nosso é encorpado Mas ele é um pouco mais Agudo Um pouco mais estridente Dá a volta lá no concessionário Depois a gente volta Pessoa O nosso é encorpado Olha aí pessoal Vamos fazer um teste com uma ponteira Um pouco mais longa E com um corpo de manta diferente Pra gente ver se a gente consegue chegar No ronco mais grave aí Aí a gente decide se faz a mudança ou não Fizemos o teste mudando A ponteira da nossa moto pessoal Pessoal ali é muito prestativo O GR falou não, não Vamos pôr no cavalete já A gente tira a sua ponteira aí E encaixa duas ou três ponteiras diferentes Só pra gente ouvir o ronco Eu tô querendo dar uma ajustadinha No tom do nosso ronco Pra mais grave Eu gosto como tá Falo, mas se desce pra ele ficar um pouco mais grave Porque a ponteira nossa é curta né Como a gente teve que Cortar a nossa pra adaptar A Krapovic No 4 em 1 Aí ele pôs uma Yoshimura Uma Rocket Acho que duas Yoshimura e uma Rocket Muda bem viu O som fica mais encorpado E mais grave Mas estoura bem mais Ali só no cavalete Acelerando Eu ia filmar Mas não deu tempo Porque o teste do rapaz Foi muito rápido Bom, combinei com ele Próxima revisão que a gente trouxer Aí faz um teste com mais calma Que a moto vai ficar aí né Hoje é sábado Tinha bastante movimento ali Aí a gente define se muda a ponteira da nossa moto Pra Pra dar uma ajustada no tom Do ronco Eu ia Preciso pegar a bandeira antes Vamos por aqui mesmo E outra coisa interessante Fiquei conversando com o Zequinha lá gente Sobre a GSX-S1000 GX A gente já fez um vídeo recente né Falando do lançamento da Suzuki Final do ano Lá no Japão A moto dessa plataforma né Tipo crossover mais alta Quatro cilindros Mesmo conceito da XR Só que da Suzuki Lançou agora lá no Japão Motão Eu falei Zeca e aí Vem? Ele falou Claro que vem Já recebemos informação Só que não vem já O que que ele explicou pra nós Pra mim né Suzuki tem uma política sim Primeiro ela abastece os mercados Consumidores Com produto direto da fábrica Primeiro Europa Depois Estados Unidos Depois América do Sul e África Que tem sistema CKD Que a moto vem Em conjunto né Pra ser montada Ele falou que Brasil Colômbia E acha que uma Um país da África do Sul Ele não lembra o nome E esses aí São É o último Entendeu? Então ele acha que é pro segundo semestre Que essa moto vai tá Disponível no mercado brasileiro Aqui E outra coisa interessante Que ele falou Rapaz Explicou pra gente A moto Né Qualquer moto da Suzuki Que vem pro Brasil Vai pra Manaus Lá tem a fábrica Lá tem a fábrica Lá tem a montagem Depois ela vem Pra Jundiaí Onde tem um centro De distribuição E daí De Jundiaí Que ela sai Sendo distribuída Pra todas as concessionárias Aí Pô Porra Que interessante Né Ele falou É Todas são assim A Honda também Questões tributárias Aí Mesmo que o cara Tá lá no Belém do Pará Do lado de Manaus Lá perto Se ele comprar uma moto A moto é montada Em Manaus Vem pra Jundiaí E depois volta Pra uma concessionária Da região Onde tá a clientela Então pro fim do ano Isso é certo Vamos falar A similar aí A concorrente A Equiparada Da S1000XR Da Suzuki Segundo semestre Final do ano Tá no Brasil É pra estar Né Essa é a perspectiva Tomara que se concretize Pra atender o público Aí O Zequinha Ela falou Porra Tem um monte de gente Me perguntando Dessa moto Muita gente Porque Muita gente Ele ainda falou Muita gente Quer esse estilo No quatro cilindros Né Que é o nosso caso E Ficaram com menos opções Praticamente hoje Ficaram só Com a Com a Versys Nessa 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 Com essa Categoria técnica Aí Desse estilo Quatro cilindros Só a Versys Hoje Que a XR Lançou Mas não veio A Yamaha É três cilindros A Triumph Não tem Uma moto Desse estilo Né São mais Big Trail E a Suzuki Só tinha Big Trail A Veistron E agora Lançou Uma moto Nesse segmento A GSX S1000GX Que venha Pro Brasil Realmente No Segundo semestre Uma XR Nova Era pra ter vindo E não veio Até hoje Né Vamos ver Washington Luiz Aqui Até a Bandeirantes Ali Mais fácil Por Limeira Aqui por dentro É tranquilo Mas Não quero cortar Limeira Ali Pela estrada Que é melhor Pra nós De volta A Santa Bárbara E não choveu Olha que beleza Tempo de até Uma Uma espalhecida Aí Minizou Aquelas nuvens Escuras Sempre bom Ir lá na Snake Viu Funcionário Top Pessoal Com muita Boa vontade Isso é sempre Muito bem Atendido Faz a diferença No mercado Então testamos Três ponteiras Vamos ver Se uma hora A gente decide Trocar Pra ajustar O tom Aí do nosso Rompo Um pouco Mais grave E a Nova Suzuki E lançamento GSX S1000GX Segundo o Zequinha Aí no final Do ano Deve estar Por aí Mais uma opção Aí pro mercado Quem sabe Pra gente Também Como sempre Agradecer O pessoal Que já conhece O nosso canal E acompanha Nossos vídeos Valeu Gente E mais uma vez Quem está chegando Agora Registramos Nossas aventuras Rodando de moto Com a BMW S1000XR Valeu pessoal Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau